Cara, uma coisa que eu tô tentando devagarzinho voltar também, é o hábito de ler. Porque, meu irmão, não dá, cara. Esse negócio de... Primeiro, antes do negócio de ler, é o negócio de internet e de celular. Não, eu não sei se você quer que ela tá ficando velho, né? Tá ficando velho, aí não quer mais usar rede social, essas coisas. Mas eu não tô um pouco disso, assim, cara. Vocês vão ali num aplicativo e vê o tanto de tempo seu que tá sendo comido. É, foda, né? Puta, brother, não dá, cara. Então você tem um aplicativo tipo lá, TikTok. Eu baixei, mas eu não entro mais. Porque ele come o teu tema, mano. Você fica ali preso, brother. Você vai rolando ali e vai, vai, vai. Alexandre, é bizarro porque ele te... É, é muito rápido pra você ter conteúdo novo. É aquela coisa que a galera fala da psicologia, que é aquela... É a recompensazinha que ele te dá no cérebro, né? Cada escroco que você dá e tal. E aí, eu falo assim, pô, não, gente. Tem um monte de coisa que tem que fazer. Pô, eu quero aprender a trocar um instrumento. Quero, né? Outras coisas que eu cheguei a ver meu livro. E ler mais, cara. Porque, nossa, toda vez eu vou lá na terapia e o terapeuta fala, Ah, esse livro aqui é... Aí ela me conta, eu falo, putz, esse livro vai ser incrível. Anoto e não baixo pra ler. Pois é. Eu tô com o mesmo problema. A síndrome do homem moderno aí, ó. É essa. E assim, toda semana que o aplicativo lá do iPhone fala que aumentou o uso de rede social, me dá uma... Puta merda. No domingo, no domingo já chega triste, né? É. E, pô, eu tô até pensando aí em outubro, quando chegar no meu aniversário, me dá de presente um Kindle. Boa. Pra ver se isso, sabe, estimula voltar a ler mais, assim. Porque é uma coisa que eu tô querendo fazer há muito tempo. E realmente não tá saindo do lugar, sabe? Eu comprei um livro de roteiro, né? Pra começar a escrever e tal, não sei o que. Pra minha mochila. Minha mochila tá sabendo tudo já. Se der um computador na mão dela, vai sair uns 10 roteiros ali. Porque ela tá lá desde que eu comprei. Caraca, porque no trânsito você vai olhando o celular... É, vai olhando o celular, ou vai ouvindo alguma coisa. Aí, tipo, de manhã tá cansado, não sei o que. Aí eu boto alguma coisa pra ouvir e fico encostado na janela do metrô. Aí, na volta, fico olhando o celular pra ver as notícias que eu não vi o dia inteiro. Ver o povo comentando besteira e tal, não sei o que. Exato. E passa. Aí fica em casa, aí de noite... É o clássico, assim. Vou botar uma paradinha na televisão aqui... Que eu não preciso ver, que eu não tenho... Que eu não subi a atenção e deixo... E fico aqui no celular, no iPad. Exato, é. Aí você vai ver, tipo, tem hora que eu tô no Twitter, eu puxo o Twitter assim, ó. Pra atualizar, nem atualiza mais, que ninguém tá postando mais nada. É sério? Então, posso te dar uma dica pra te arruinar? Você clica naquela estrelinha da lateral... Aham. Aí muda pra home. Que o home é a timeline do YouTube não... Cronológica. Aham. Então, se você sempre der o scroll, sempre vai aparecer coisa nova. Aham. Baseado no que ele acha que você vai gostar. Entendi. E quando você volta pro timeline, não sei o que, que é o cronológico. Realmente, se você der o scroll, não aparece mais nada. Não vou, não vou clicar nessa estela. Senão eu não vou nem dormir. E, pô, tem um monte de livro que eu tô querendo ler, sabe? Tipo, pô, tem o... Eu quero comprar o livro lá do... Eu não sei o que é Maqui, lá, que é sobre roteiro. Ah, o... É o... Sim, 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 tô ligado, cara. Que é sobre roteiro. Eu quero ler, pô, a Thaís, o meu tio, todo mundo na mesma semana me mandaram o livro dos Red Shirts que saiu aí, que é do... Chartrek. É, que é do cara que escreveu aquela trilogia do velho, sabe? Não sei o que é do velho. Hum, hum. É um livro de ficção, assim, tal. Pô, tem esse. Queria ter... Queria reler o Duna antes do filme, sabe? Então, tipo, porra. Não dá. Eu tava relendo o Game of Thrones, né? Tava relendo, que eu li uma vez só já há alguns anos. E aí, ali, mais na metade do livro, largou, cara. Porque, geralmente, a minha lei... O que acontece? Eu lia muito no Brasil, mas eu lia no trânsito, né? Porque como eu ficava muitas horas no trânsito, era a parada perfeita. E eu não ficava... Não tinha tanto 4G, 3G pra ficar usando no celular. E nem tinha tanta coisa pra ver também no celular, né? Tipo, você tinha ali um pouquinho o Facebook e tal, mas era muito rudimentar. Uma coisa, não vai ficar dando mole com o celular na mão também, né? É, se bem que a galera faz, né? Ah, sim. No transporte e tal. Mas era o local que eu mais lia, assim. Era clássico. Putz, o que que eu vou... E, cara, era tão tempo que eu passava no trânsito que eu relia a coisa. Eu pegava os meus mangás, vou botar de novo aqui. E aí, eu pegava vários e ia levando a mochila durante a semana, assim, sabe? E aí, ah, tirou e tal. E essa é uma parada, é um hábito que eu tenho... Eu sinto muita saudade. Tava falando que eu já lia até esses dias. Cara, uma saudade que eu tenho morando aqui no Canadá é sair do trabalho, passar na banca de jornal e comprar mangá. Comprar um quadrinho. Putz, mano, eu me amarrava, cara. Mas por que que você não compra aqui? Porque, primeiro, ler inglês não é tão legal. Eu já tentei comprar mangá pra ler inglês. Não é a mesma coisa. E é diferente, né? Porque quando você compra aqui, você vai numa loja de anime, você vai numa loja de nerd. Banca de jornal, né? É, não é banca de jornal. Exato, porque ali você... Como é que acontece? É igual um episódio sérico. O cara tá falando, ó, Panini ou JBC tá lançando aqui o mangá. Aí, pô, todo mês ali tem aquela edição. Aí você passa... Ih, saiu o episódio novo. Basicamente isso, entendeu? Você tem um compromisso, digamos assim. E isso era muito legal. Às vezes eu... Pô, quando eu morava em Gente da Rainha, descia ali em Nova América. Tinha aquela banquinha em Nova América. Os caras já me conheciam. Aquela da saída do metrô. Da esquina ali. Putz, me amarrava. E tava o mangá ali no plástico ainda, sabe? Eu, puta, fresquinho, sabe? Mano, quando eu era adolescente, então, os caras da banca me conheciam. Porque eu perguntava sempre. Ah, já saiu, não sei o quê. E isso é um hábito que eu sinto saudade de ler, sabe? De ler mangá. Pô, o mangá eu sinto muito saudade de ler, cara. Porque era muito legal. Maneiro. É. As últimas coisas que eu comprei pra ler aqui foram histórias em quadrinho. Porque eu falei assim, ah, vou comprar um monte de histórias em quadrinho clássica, arco fechado, sabe? Tipo, que dá pra... Primeiro, dá pra ser colecionável e dá pra ser legal de ler. Então, aí, tipo, sempre eu... Todo mês eu ia na loja que tem lá em Downtown, que tem história em quadrinho pra caralho, assim. Aí comprava. Comprei o Longo Dia das Bruxas. Comprei o... O Batman 1. Que tá aqui e já vai fazer um ano daqui a pouco. É. Você me emprestou na época do DC Fandome, que eu falei, ah, o The Batman. É, quando saiu o trailer do The Batman, né? Eu vou ler isso, cara. E eu esqueço que o quadrinho tá aqui, eu tenho que botar visível. É, porque fica ali em cima, né? Aí, quando eu vou na estante aqui, eu pego... Ih, caralho, o quadrinho do Alexandre vai ficar aqui, gente. Ah, o Red Sun eu te emprestei também um tempo. E eu te devolvi. Eu comecei a ler, eu falei, putz, Alexandre, não vou ler. Aí eu te devolvi. Cara, ler em inglês não é tão legal, assim. Tipo, livro eu até consigo ler, mas quadrinho eu não sei por quê. É engraçado isso, né? Eu, tipo, site, revista... Eu compro, sabe, revista, tipo, pra ler de vez em quando, revista de cinema. Tranquilo. Fico assim, eu leio de boa. Time, eu comprei uma Time outro dia de foto e tal. É legal de você ler. Não ler só porque tem foto, não. Claro. Mas o texto que tinha lá também é legal de ver. Mas, pois é, livro, tipo... E o Kindle, eu consigo comprar o livro em português. Sim, mas mesmo o Kindle no original, porque eu também... Quando eu cheguei aqui, eu comprei o Senhor dos Anéis em inglês. Aham. Mas, puta, aí você tem o livro em papel, que é mais legal, mas aí, ah, qual é a palavra? Aí eu tinha que ir no celular, abrir, ir lá no tradutor, no dicionário, não sei o quê. E aí, nessas vezes, tinha uma notificação e eu me desviava do caminho. Então, no Kindle era legal porque eu só dava um toquezinho ali e eu via já a definição da parada. Até pro vocabulário era muito bom. Ah, legal. Só que o Senhor dos Anéis é um livro muito difícil de ler. Até o Game of Thrones também não é tão fácil. Então, aí, depois eu voltei e fui pegando os livros mais simples. Eu comprei o livro do Chris Tuckman, né, que é o youtuber que eu acompanho. Ele fez um livro bem facinho de ler, de cinema. Aí eu comprei, eu li o do The Office, do cara da Rolling Stone, que foi muito legal. Maneiro. E lendo no Kindle, né. Foi a mesma coisa, eu comprei com essa ideia que você falou, ah, eu vou ler. Eu li em viagem, mas em casa... Porque aí eu... Ah, qual o momento de ler? Ah, quando eu for deitar pra ir dormir. Aí, às vezes, eu pego o iPad e vou olhar YouTube, fico vendo uma parada e... Putz... Mano, ganhei a biografia do Bruce Springsteen de Natal. Tu não leu? Talvez eu já li até hoje, não. Putz, mano. Aí é foda, hein? É foda, né? Não é fã, né? Hã? Não é fã. Não é fã, é. Pô, tá lá bonitão na estante, junto com a vitrola. Não, tem que estar na mochila. Tem que estar zoado, rageado. É, pô. É, mas eu quero... Vamos ver, eu vou tentar com o Kindle, sabe? Tipo, eu vou tentar pra ver se... Se estimula mais também, sabe? Porque é novidade também, a brincadeira de novo. É, e é uma coisa que eu realmente sinto falta, assim, de ler, sabe? Tipo, às vezes eu falo assim, pô, a gente fica parado no tempo, sabe? Tipo, sei lá, pega alguma coisa pra ler, tipo, fica lendo só. E eu olho na rede social, cara. Não te acrescenta em nada. Fica só te dando... Te alimentando de coisa ruim, sabe? E é exatamente isso, sabe? Às vezes... Não é que você precisa usar. Você pode usar, mas só você tem que saber a hora de também parar de usar. É, e esses últimos meses aí, sabe? Você lê tanta besteira, aí você fica puto, sabe? Você acorda pro irmão e já fica puto. Pois é. Aí você fica puto porque tem o... Pô, ontem eu vi lá o... Um imbecil desses aí, que compartilhou o cara... Teve o cara lá da Dinamarca... Acho que é da Dinamarca, que teve uma convulsão no futebol. Tô ligado. Eriksen, né? É, o Eriksen. E aí ele compartilhou lá, tipo, dizendo que... É porque o cara tinha tomado vacina da Covid não sei quantos dias antes, sabe? Mano, aí aquilo me deixou tão puto. Eu sei quem falou isso. Agora eu já vi quem falou isso. Me deixou tão puto aquilo aí. Exatamente isso. Pra quê? Eu podia estar lendo Bruce Springsteen, sabe? Podia estar lendo a vida do Bruce Springsteen. Que vai alimentar tua alma. Pois é. Ouça esse papo completo em cinemoupodcast.com ou procure por Cinemol em qualquer aplicativo de podcast.